Música Alô Brasil, mais uma vez começando pela RedeTV, o nosso programa Hoje, em ritmo de balada, o meu companheiro, o meu colega jornalista Bruno Meia Que vocês já viram em atuação aqui no programa E que assina as duas páginas da coluna Gente, da Veja, da revista Veja Está comemorando, acho que é mentira sua, não é 30 30 anos 30 em cada perna, 30, não é possível Com esse texto que você tem, com essa experiência Você está fazendo apenas 30 anos, Bruno É uma brincadeira, você sabe Mauri, estou muito, obrigado Estou muito honrado com a presença de todos vocês Eu estou muito feliz essa noite Quero dizer que eu sou um bicho meio esquisito Eu adoro ir em festa, mas eu não gosto de fazer festas Mas esse ano, particularmente, teve duas, dois episódios que eu tive que fazer Primeiro, 30 anos, 30 anos tem que ser comemorado Você acha um cara que dobrou o cabo da boa esperança Atravessando os 30 anos? Você sabe que muita gente fala Que a crise, que muita gente fala dos 40, não é dos 40 É a crise dos 30 Já entrevistei várias pessoas que todo mundo fala Eu não tenho crise nenhuma dos 30 Para mim, é uma maturidade, uma experiência tão boa E até uma música que fala Não confie em ninguém com mais de 30 anos Põe aí, Paula, põe aí Não confie em ninguém com mais de 30 anos Não confie em ninguém com mais de 30 cruzeiros O professor tem mais de 30 conselhos Mas ele tem mais de 30 Ou mais de 30 Ou mais de 30 Viu? Viu? Vê? Vê? Mas quero dizer que, além dos 30 anos A minha data, de 19 de agosto, cai num sábado em 2017 Eu falei, tem que fazer uma festa E por isso eu estou muito feliz Com todos os presentes aqui Veio gente de Maceió De Curitiba Do Rio Minha família Meus amigos E você A equipe toda Celina Ellen Todo mundo veio aqui Eu estou muito muito feliz A Ellen veio de Orlando Para te dar um beijo Pode dar um beijo nele Viva Pode dar um beijo nele Posso A Ellen é a nossa correspondente em Orlando Está numa temporada de gravações em São Paulo E não poderia faltar Nesta super balada Do Bruno Meia Verdade Verdade Estou muito feliz com vocês aqui Muito bom Quando a Celina me contou Que a Ellen estaria vindo Falei, olha Ela e eu A Celina que fizeram o seu bolo Fizeram o bolo? Nossa Bolo balada Bolo balada Bolo balada Mas você é um baladeiro Já fui mais Já fui mais Mas você sabe que É um erro meu Desde que eu vim para São Paulo A balada Caiu um pouco Mas eu já falei com várias pessoas Que A balada no Rio de Janeiro Rio de Janeiro praticamente não tem mais balada São Paulo tem poucas opções As pessoas gostam De um clima como está acontecendo agora Um bar E todo mundo está aqui Com música DJ Eu deixei de falar Eu deixei de falar Concorda comigo? Não, eu deixei de falar E nós estamos no novo endereço de São Paulo Vimos assim Bar Fica na Avenida Juscelino Kubitschek E é isso aí que vocês estão vendo Olha É sensacional Muito bom E o Bruno escolheu Certeiramente É, porque é algo que tem acontecido em vários capitais do Brasil Principalmente São Paulo Rio As opções de balada Não sei o motivo Diminuíram Diminuíram E as pessoas estão gostando mais desse bar Desse clima com o DJ As pessoas tomando Conversando O que é que você Entrojetou Na sua cabeça Ao virar Para os Para os 30 O que é que você quer da tua vida? Você que já é Um jornalista célebre É Muito bem avaliado Por todos Assina duas páginas Importantes da revista Verde O que é que você quer intimamente? Bruno Meia Essa é uma pergunta Essa é uma pergunta Essa é uma pergunta É o seguinte Aos 30 anos É É um momento Em que Eu almejei isso Esperar Estou muito feliz Estou muito feliz de estar aos 30 Como você fala Com duas páginas Na revista Dando entrevista Ao Mauri Júnior Porque você foi uma pessoa Fundamental na minha vida Nesses Três últimos anos Você apareceu E foi muito importante É O que eu desejo Eu desejo que continue assim Desejo que nós três Todo mundo dessa festa Tenha muita saúde sempre E que nós três Continuamos juntos Durante muito tempo É Debo Bruno Meia Eu desejo que você continue Eu sei que você vai Mas que você continue Na minha trajetória Porque você foi muito importante E você sabe disso Este é um cara do bem É muito do bem 100% E a vida é uma festa A vida é uma festa A vida é uma festa Aê Começando o programa Em ritmo de festa De balada Em homenagem aos 30 anos De Bruno Meia Vamos lá